A jornada do comprador parece que é muito simples e realmente ela é, só que a gente precisa entender cada momento do cliente, em que estágio ele está, e sem atropelar, sem fazer um trabalho atropelando o cliente ou demonstrando ansiedade em fechar o negócio, a gente tentar, da melhor maneira, conduzir esse cliente, fazendo o melhor atendimento e tendo o melhor resultado, o resultado mais positivo possível. Vamos, então, direto aqui. A jornada do comprador e a importância para o corretor de imóveis. Então, vamos aqui. O primeiro estágio, pessoal, da jornada do comprador é o estágio de consciência. E o que é esse estágio de consciência? Vou passar um slide aqui a mais. Bom, ele tem expressado... Aqui é uma informação técnica. O usuário tem realizado ou expressado sintomas de um problema potencial ou ocorrido por necessidade. Veja bem, a jornada do comprador é um estudo que é feito e serve para todos os segmentos. O que a gente pode fazer? A gente tem essa jornada do comprador e puxa ela para o mercado imobiliário, que ela vai funcionar muito melhor se a gente tiver o conhecimento. É claro que existe a jornada do comprador de carro, do comprador de roupa, que são decisões mais rápidas, concordam? Então, você quer comprar uma bermuda, por exemplo, um chinelo, um sapato. A sua jornada de compradora é muito mais rápida e, muitas vezes, ela é impulsiva. Você, às vezes, está no shopping, você nem tem intenção de comprar nada, de comprar nenhum item, nenhum objeto, seja o que for. E, quando você sai, muitas vezes, você sai de dentro do shopping e você sai já com uma sacolinha, ou seja, com uma roupa ou com um sapato novo, ou, às vezes, até com um item que você chega em casa e diz caramba, nem precisava comprar, mas você é levado pelo impulso. Claro que esse impulso acontece porque, normalmente, são valores menores, são os valores que cabem no teu bolso ou no teu cartão. Então, você acaba sendo impelido a fazer essa compra, essa aquisição, mesmo que você não necessite tanto e, aí, você sai de lá já com aquele bem. Então, não é esse o caso. A gente está falando aqui de um estado de consciência onde você começa a perceber, o cliente começa a perceber que ele precisa fazer alguma coisa em relação ao imóvel que ele está hoje. O que, por exemplo? Vamos dizer que esse cliente, hoje, ele mora na casa da sogra ou que ele mora na casa de familiares. Então, ele sendo ou solteiro, ele já atingiu uma certa idade e ele quer morar sozinho ou que ele seja solteiro e que tenha uma noiva, uma namorada e que resolve casar. Ou, às vezes, um casal que já mora na casa de familiares, o famoso morar de favor, e eles resolvem, num determinado momento, dizendo, olha, realmente não dá para a gente ficar aqui e a gente precisa ter um lugar nosso, um cantinho nosso, um apartamento nosso, uma casa nossa, para a gente poder morar. E aí, sim, esse estágio de consciência é o que vem ao encontro do cliente mostrando o quanto ele necessita fazer uma modificação na vida dele, em relação ao imóvel que a gente está falando. Outras coisas também acontecem. Então, ele passa a ter consciência que ele tem um problema, a famosa dor, que geralmente eu falo aqui, ele tem a dor, seja morar de aluguel, também pode ser. Então, vamos colocar aqui que ele mora de aluguel, ele e a esposa dele, a família moram de aluguel, e, num determinado momento, ele entende que morar de aluguel, ele vai fazer isso a vida inteira e nunca vai ter um patrimônio para ele, para a família. Nunca vai ter a casa dele, o apartamento dos sonhos, ele não vai ter. Então, ele entra num estado de consciência, onde ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa. Se ele não fizer nada, as coisas vão continuar do jeito que estão ou vão piorar. Porque, normalmente, na vida é assim. Quando você não tem nenhum tipo de atitude positiva para fazer melhorar, no melhor dos quadros vai ficar da mesma forma, mas a tendência é piorar. Então, esse cliente passa a ter essa consciência, e aí sim é o estado de consciência, onde ele resolve dar o primeiro passo em busca do objetivo dele, que pode ser um imóvel para moradia ou pode ser até um imóvel para investimento. Mas esse estágio de consciência é importante. Se não houver, inicialmente, essa conscientização da necessidade do cliente, ele não vai sair de onde ele está. Se onde ele mora hoje é confortável para ele, seja pagando aluguel, seja morando na casa de familiares, não vai haver o motivo dele sair dali. Então, esse estágio de consciência é muito importante. E aí, esse tempo, e eu sempre falo, esse tempo de conscientização, o cliente dificilmente tem de uma hora para outra. Ele dificilmente resolve ter um imóvel, comprar um imóvel novo, um apartamento maior, por exemplo, às vezes a família está crescendo, é ele, a esposa, e vai ter mais um filho, ou às vezes já tem um filhinho pequeno e vai ter mais um. Então, ele precisa de um espaço maior, sair de um apartamento de dois quartos para um três quartos, por exemplo. Então, ele tem a consciência e vai em busca daquilo que ele tem em mente. Mas só que isso não é de um dia para o outro. O cliente não resolve um dia, na segunda-feira ele resolve que quer comprar um imóvel novo e ele chega num stand de vendas ou numa imobiliária na sexta-feira e compra o imóvel. A gente sabe que não é assim. O cliente leva mais tempo para maturar, ele vai absorvendo as informações, ele vai digerindo as informações, ele vai ganhando mais conhecimento. A gente vive na era tecnológica, onde a informação é muito grande e essa informação está em todo lugar. Então, como o cliente sabe disso, e a gente está falando no ramo imobiliário, como o cliente sabe disso, ele vai mais e mais a fundo em busca de conhecimento. Isso acontece muito com a gente quando a gente tem interesse, por exemplo, em comprar um celular novo ou uma câmera digital, uma máquina fotográfica, ou enfim, o que for, ou uma webcam, por exemplo. O que normalmente nós fazemos? A gente não sai, entra numa loja e compra. A gente faz uma pesquisa antes. A gente procura a informação antes para a gente dar o passo o mais certeiro possível. Então, normalmente, baseado em pesquisa, ele, em torno de um ano, um ano e meio, mas em torno de 16 meses, ele leva antes dessa etapa da consideração, que é a etapa seguinte que a gente vai falar. Então, ele leva mais ou menos sete meses de pesquisa, pesquisa online. Hoje, a pesquisa maior é online. Alguns anos atrás, há bons anos atrás, o cliente tinha que ir para a rua, ele tinha que ir ao stand de vendas, ele tinha que ir direto à uma imobiliária para ele ter essa informação. Hoje em dia, ele tem a informação na palma da mão dele, com o celular. A gente sabe disso. Tanto que a quantidade hoje de anúncios que a gente tem, não só nos portais verticais, como também nas plataformas, seja Instagram, Facebook ou no próprio Google, ela é muito maior. Ela é muito maior. Então, ele sai em torno de sete meses fazendo pesquisa, vendo a região, definindo a região que ele quer, definindo a localização, o tipo de imóvel, o condomínio. E assim vai. Ele fica, normalmente, em torno de três meses comentando, falando sobre o produto, falando sobre o empreendimento, falando sobre outro, conversando com familiares, com amigos. Ele leva, em torno de três meses, fazendo uma busca mais ativa, indo direto no stand de vendas, indo no stand de vendas ou indo direto a uma imobiliária ou acessando e deixando as informações dele, seja numa mídia social, através do Google, nos anúncios no Google ou até nas campanhas, nos portais verticais. Pode ser uma campanha de Google, uma campanha de anúncios de Google ou pode ser nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Hoje em dia se utiliza muito isso e funciona. A gente vai falar numa próxima live, a gente fala um pouquinho mais sobre as mídias digitais, os formatos de campanha. A gente vai falar numa próxima live sobre isso. E ele leva, depois disso, depois que ele já visita, que ele conhece, que ele pega mais informação, aí sim, ele leva em torno de um mês, talvez um pouco menos, para poder tomar a decisão dele. Por que ele leva em torno de um mês? Por quê? A partir do momento que ele tem definido o que ele quer, ele começa a procurar a condição de pagamento, a condição financeira, preço, condição financeira, para ele poder fechar. Geralmente, ele leva um mês analisando se for um caso de um imóvel pronto, a capacidade financeira dele, a possibilidade de um financiamento bancário. E se for de um imóvel de lançamento, geralmente ele revisita, ele visita, ou visita a obra, se puder, ou visita novamente o apartamento decorado, se tiver. Leva familiares. Isso eu venho observando ao longo dos anos. Eu venho observando ao longo dos anos que os clientes, no momento decisivo, uma boa parte desses clientes levam os familiares. Amigos não levam, eles não levam amigos, mas os familiares, pai, mãe, avô, tia, irmão, eles levam sim. Então, isso fica para a gente refletir, que quando o corretor faz um bom atendimento, ele tem grandes chances de levar adiante e fechar com esse cliente. Por quê? Ele vai envolvendo, ele vai cativando esse cliente e, consequentemente, ele acaba também cativando a família. E a família tem um poder de decisão muito grande para esse cliente, porque, afinal de contas, ele levou para poder conhecer o empreendimento. E quem é o anfitrião que recebe esses clientes para poder fazer uma nova apresentação do empreendimento, seja um imóvel pronto ou seja um imóvel de lançamento? Quem? Exatamente, você. Você que vai fazer essa apresentação. Então, você é o grande anfitrião, a grande anfitriã que vai receber esse cliente, seja num imóvel pronto ou num imóvel de lançamento, e vai fazer esse atendimento. Aí é que está o diferencial. Então, nesse estágio de consciência, vamos lá, ele entende a dor que ele tem, o problema que ele tem, a necessidade que ele tem, e aí ele começa na pesquisa. Ele começa a pesquisar. E quando você faz um atendimento bom, tenha certeza que esse cliente, durante todo esse período, até a tomada de decisão dele, ele vai continuar com você. Eu não estou dizendo que ele vai unicamente continuar com você. É claro que o cliente fica tentado a visitar outros empreendimentos, ser atendido por outros corretores ou corretoras, mas tenha certeza, se você fizer um trabalho de excelência, esse cliente vai ser igual a um elástico. Ele vai lá e vai voltar para você. Ele vai lá e vai voltar para você. Então, procure sempre fazer o melhor atendimento. Há poucos dias eu vi acontecer isso. Um cliente que foi atendido por um corretor há mais de um ano para um determinado empreendimento, esse cliente, na ocasião, não sei porquê, ele não veio a comprar, eu acredito que foi falta de recursos suficientes, ele decidiu aguardar mais um pouco, ele e a esposa, para poder tomar a decisão dele e um ano depois, ele poderia ir diretamente, ser atendido por qualquer corretor, entrar em qualquer anúncio e procurar o mesmo empreendimento, mas ele buscou o mesmo corretor. Então, eu, numa live passada, eu falei sobre fidelidade do cliente. Sim, o cliente é fiel. Se você for um profissional gabaritado, se você for um profissional honesto, correto, positivo, ele vai ficar fidelizado a você. Na hora do fechamento, ele vai fechar com você, tenha certeza. Então, você precisa, durante esse período, e dependendo do momento que você vai ter contato com esse cliente, que você pode pegar esse cliente, o atendimento, esse cliente para ser atendido, num dos três estágios que eu vou falar. Então, esse estágio é o estágio de consciência, é o estágio inicial, que ele tem o problema, entende o problema e quer buscar a solução. Olha aí, pessoal. Boa noite. Jussara, boa noite. Vitor, Estelita, Drago, meu amigo. Afinal, todos são meus amigos, né? Forma de expressão. Selina, também sejam todos bem-vindos. O áudio está bom. Quantos aqui já perceberam no cliente que ele estava naquele estágio inicial? Quem já atendeu o cliente, percebeu que esse cliente, ele estava ali naquele momento inicial. Quantos clientes você já atendeu, já com essa visão inicial? O cliente estava começando a ver. Quem atendeu já cliente assim? Coloca aí. Coloca aí, é mais fácil. Aquele cliente chega para você e diz, olha, eu estou começando a ver agora. E aí, geralmente, dá um desânimo, né? A primeira coisa que o corretor tem é fazer um murchouço. Poxa, começou a ver agora. Não desanime. Se o cliente chegar para você, coloca aí, pessoal, coloca aí. Coloca aí. Quem aqui já atendeu cliente que está no estágio inicial de pesquisa? Olha aí. Muitos, Drago, muitos. Asterita, eu. Vale, Celina também. Olha aí. Bacana. Então, se você atendeu em algum momento um cliente que falou para você, ele foi franco com você e falou assim, olha, eu comecei a visitar agora. Eu comecei a ver os empreendimentos agora. Agora, não desanime. Isso é bom porque você vai poder ter a oportunidade de acompanhar ele ao longo dessa trajetória. Você vai lapidando esse cliente conforme você for atendendo e mostrando os empreendimentos. Certo? Isso não quer dizer que você vai ficar um ano somente com esse cliente. Afinal de contas, um bom corretor tem que ter mais de um cliente. Certo? E eu estou falando aqui cliente. Eu não estou falando lead. Lead, o que é o lead? Lead é a pessoa interessada naquilo que você está vendendo. Pode ser um lead para qualquer coisa. Vai depender do que você está vendendo. Então, o lead imobiliário é uma pessoa que deixa os contatos, telefone, e-mail, nome, e está buscando informação. Não quer dizer que o lead vai comprar, mas ele está buscando informação sobre aquilo que você está vendendo, sobre o empreendimento que você está vendendo, sobre o imóvel que você está vendendo. Esse é o lead. E o lead, você começa no atendimento com ele e, ao longo de um tempo, ele se transforma num cliente. Aquele cliente que você percebe realmente que ele está com interesse e tem potencial de compra. Então, você conduz esse cliente nessa fase inicial e você vai acompanhando ele. E o bom corretor tem que ter mais de um cliente. Você não pode atender um cliente, aquele tiro, é o tiro de misericórdia. Se esse aqui não comprar, pronto, eu tenho que partir do zero. O corretor precisa entender que ele tem que ter uma carteira de cliente ativa, onde alguns clientes vão deixando, vão ficando para trás. Esses clientes vão ficando para trás porque eles não vão comprar, pelo menos não naquele momento. E você tem outros com o tempo mais próximo de compra. E assim você vai. Vai colocando esses clientes. E na live passada, que eu deixei gravada, está aqui no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso. Falo sobre algumas ferramentas e uma delas é a agenda do Google, onde você pode colocar. Você pode ter um CRM, onde você coloca essas informações. O CRM hoje é uma ferramenta muito grande, de grande utilização. Você pode instalar no teu celular. Existem vários, gratuitos. Você instala no teu celular e você vai dando acompanhamento. Olha aí, Jane. Olha aí, a venda da Jane agora, o cliente estava no estágio inicial. Então, acontece. É aquele estágio inicial que o cliente já tem a convicção. Afinal de contas, tem pessoas mais decisivas e tem pessoas que não são tão decididas. Elas precisam de mais um tempo. Tem a pessoa que casa no primeiro encontro e tem aquela que vai noivar por um ano, dois. Tem casos até de dez anos. Mas aí são exceções. Então, tem casos realmente de clientes. Quando você faz um bom atendimento, quando você entende a dor do cliente, o que ele está buscando, você sim, você consegue levar adiante e muitas vezes fechar. Se o cliente tem potencial financeiro, não tem por que ele esperar. Ele pode sim fechar na hora. Então, legal. A Jane falou aqui que isso é bacana. O cliente pode estar no estágio inicial, mas você pode sim conseguir fazer o fechamento com ele. O importante é atender sempre, entender o que o cliente quer e manter o controle da ansiedade. A danada da ansiedade que muitas vezes atrapalha o corretor de imóveis. Mas a gente fala em outra live também. Então, o cliente pode estar no estágio inicial. Então, o cliente pode estar no estágio inicial.